É ótimo estar de volta, o Pereba se recupera da lesão e olha só, está pronto para finalmente fazer a estreia com a camisa do Barcelona. No episódio de hoje iniciamos nossa trajetória aqui no Clube Catalão, enfrentando o Girona na terceira da La Liga, na quarta rodada tem o Osasuna, na quinta o Granada e talvez hoje ainda pegamos o nosso time do coração. Aqui no futebol europeu, o Pereba torce para o Bayern Leverkusen, depois de três temporadas inesquecíveis conquistando tudo. Mas é né mano, é o profissionalismo, a gente vai ter que jogar. Conferindo aí, o Barcelona jogou duas partidas já na La Liga antes do Pereba chegar e foi uma vitória e uma derrota. Uma derrota gorda, porque tem saldo negativo de menos dois. Mas pior está o Real Madrid, que não venceu nenhuma e nem está na Champions. Nossa estreia aí tem no campo cara, além do Pereba no ataque, o Dembélé, Dembélé está ainda no Barça na ponta esquerda e o Trincão na ponta direita. Para vocês que estão ligados aí no canal Geração Gamer, também tem o Geração Gamer 2, então confere aí na descrição, vai lá se inscreve, tem muito futebol virtual, emoção a flor da pele. E para você que ama o canal de verdade e pode ser membro, não que você queira cara, se você puder é claro, eu agradeço muito. E você pode ser o primeiro, porque a gente ainda não tem nenhum e você vai entrar no grupo do WhatsApp exclusivo do canal, onde vai ter só eu e você. Mas vai lá mano, seja membro se puder e quem não puder, detona no like e isso já é muito importante, vale demais. E se inscreve também se não é inscrito, seja muito bem-vindo, vamos lá Perecão, a bola vai rolar, a gente está no esquema. E autoriza o árbitro com o pé direito ou esquerdo, que está muito bom, vamos ver essa estreia. Bola de boa, vamos lá Perecão, Perebão, rolou para o Dembélé, pediu, vai, 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 Pereba caiu, pediu o pênalti, segue o lance. O Dembélé devolve, o Perebão, olha, bate por cima, todo mundo estava marcado. Perebão de novo, Dembélé e Perebão provavelmente vai ser uma boa dupla, hein, está dando umas tabelas ali maneiras. Bola recebida, aí ele vai, ele parte, ele chega para lá, ele vem para cá, cortou, caiu o juiz. Ô, seu juiz, fez vista grossa aí no lance, hein, pode mandar, hein, pode mandar para correr e é o que ele faz, olha o Pereba dominar. A bola passou, moleque, a bola passou. Só mandar, eita, não andou longe, mas aí está de boa, está tranquilo, favorável demais, meteu na frente, olha o Pereba. Guarda, guarda, guarda. Gol do Barcelona, o primeiro de muito. Perebão, olha, não gostei não, velho, não encoxou por trás, sai para lá, camisa doinho, ele não larga não, velho, sai para lá, seu maluco. 1 a 0 para o Barcelona, Perebinha já desencanta no primeiro jogo e é um momento raro, se eu não me engano, ele nunca fez gol na estreia com a camisa de um novo time. Pode ser, mano, a nossa temporada ainda melhor que a última. Devolve, na boa, na manha, na manha, no estilo, vai Pereba, vai Pereba, o marcador chegou, derrubou, parou. Ele deu vantagem, achou que não foi pênalti, estava fora da área, olha o Pereba batendo para o gol. Vai no escanteio, vamos ficar aqui mais na sobra, defesa do Girona, afasta, volta, Pereba sozinho, moleque, sozinho. Ai, adiantamos, voltou, é nossa, é nossa, é do Barça, é do Barça, é nossa. Então manda, e eu passei, olha o pericão, bateu, espalmou o goleiro. Contra-ataque ali, lançamento, bateu bonito demais, o Dembélé e o goleiro melhor ainda na defesa. Vai acabar a partida, o Girona está na última bola do jogo. Aí o Barcelona toma, é só dar balão, cara. Manda para frente, acaba o jogo. Pericão da massa, faz o gol, a vitória é nossa. E vamos lá, né, velho. Pereba ainda sendo eleito melhor em campo. Então tá lá a primeira partida com a camisa do Barcelona. Só lembrando, cara, que só no PSG, aí sim corrigindo, que a gente foi eleito ali, meteu o gol, aliás, na estreia. No PSG, mano, foi um hat-trick no primeiro jogo do Pereba. Os outros times, sim, ele não marcou na estreia. Estádio lindo, absurdo, que imagens. Olha só o Osasuna mandando no El Sadar o seu jogo. É, Barcelona, que está numa seca bizonha aqui na série. Se eu não me engano, são mais de 10 temporadas aí, quase 10, né. Os caras não conquistam o campeonato espanhol aqui na nossa série. Tem bola, toca no Pereba, devolução de qualidade. Ele corre, ele pede, ele recebe. Não, voltou ainda com o Barça. Tô livraço, livraço, pra meter um voleio sensacional. Mas mandou fora da direção do gol. Vamos procurar jogo. Passa que eu toco, passa que eu toco. Então vai lá, Trincão, vai lá, Trincão. Está dentro. Primeiro gol, primeira assistência. O Pere... Ih, que dancinha, mano. Está cheio de molejo. Francisco Trincão, empata aí com o Pereba. Não, aliás, é 1x0 o Barcelona. Por que eu falei ele empata com o Pereba? Ah, deve ser porque ele fez um gol e a gente fez um no último. Pereba, buscou jogo, tomou, já vem contra-ataque. É bola com o Dembinha. Dembélé, voltou, Trincão. Aí com o Pereba, devolve Pereba, Trincão. Tô contigo, irmão. Goleiro, mão de alface. Nada. Ele defendeu, ela foi chorando, mas não entrou. Segura esse Barcelona na temporada 2029-2030. A gente tá com tudo. Vai ter levantamento, tem bola no segundo pau. Defesa do Osasuna, tira. Volta aí com a gente. Vamos na boa, na manha. Perecão, já meteu. Olha como ele levantou, estilo futsal, hein. Passou na boa, bola muito forte. Pra encarar o Cavani da Deep Web. Mas ele não saiu, a gente abriu jogada com o Dembélé. Ela chegou naquele carinho, mano. Olha o giro do Pericles, domino. Um pai, um pai. Bate, faz, faz esse golaço. Passaram dois tratores na frente do Pereba. Vem com o pai. Vem com o papai. Aí, Perecão. Deu tapa. Trincão. Bola devolvida. Olha o golaço. Gol do Barcelona Super Barça. Versão 2028, 2029. Agora se corrigindo os anos. Pericão e Trincão. Que duplo, irmão. Soltou o sarrapo de direita. É o segundo dele em dois jogos pelo Barcelona. Vamos, vamos, vamos. Bota o pai pra correr. O Pericles vem acelerando o passe. Chegou ali onde o fundo. Marcação tá ali. Ele limpou. Rolou pro meio. Olha o gol. Tá dentro. Gol do Barcelona. Assistência do Pereba. Ele tá participando simplesmente de todos os gols do Barcelona nesses dois jogos. São duas, três assistências e dois gols. Que números, cara. Que números. Pera, Clis. Bota a bola. Nossa. Que furada. Que furada do Trincão. Mas é bom que ele fez tipo um corta-luz pro Pereba. E ele bota muita velocidade. Vai na linha de fundo. Olhou pra área. Ah, véi. O cara chegou, empurrou, tomou a bola. Ele ia meter cruzamento. Nossa. Opa. Quase entrega a sopinha pro pai. Opa. O Trincão ficou na cara do goleiro. 4 a 0 o Barcelona. Trincão. O destemido do Barcelona. O pouco conhecido. O que todo mundo não dá fé. Mas que recebe a bola e faz o que um centro-amante tem que fazer. Segurou ali do Cavani da Deep Web. E tocou na saída do goleiro. Vamos ser sinceros. Por enquanto, nesse início do Barcelona. O Péricles vai decidindo. Vai, mano. Aterrorizando os adversários. Mas a gente só tá pegando o cachorro morto. Vamos agora com, na teoria, mais um, né? Bola rolando pra cima deles. Esse terceiro uniforme do Barcelona é lindo demais. O Péricles tem que meter gol com ele. Recebe a bola. Matou ali. Fez o giro. Bateu pro gol. A defesa do Granada atira. Vai vir bola na área. Eu tô ligado, né? Então vamos sair fora desses caras. Vai lá no Péricão. Vai, Péricles. Vai, Péricles. Ele acertou. Mais uma cabeçada. Quase. Quase o terceiro gol de cabeça na carreira. Gol esse que a gente tá há sete anos tentando fazer. E não conseguimos. Ventiou a bola. Achou espaço. Tocou. Vamos lá. Tô contigo. Aí chega o Péricles. Vem pro rodeio. Não deu. Voltou ainda no Barça. Aparece de novo o De Jong. Aí o Dembélé volta a jogada aí o Péricles. Vamos lá. Acha espaço. Marcação. Tá mordendo. Os caras tão igual carrapato. Tem tapa. Tem bola. Tem Dembélé. Botou na frente. Péricles. Bateu escorregando. Péricão. Péricão. Bola na área de cabeça. O terceiro gol finalmente saiu, mano. São sete anos. Gol do Barcelona. É o momento histórico. Quem assiste a série desde o início tá ligado, mano. É sofrido fazer gol de cabeça com o Péricles. Ainda mais que ele não é bom de cabeça. E ele é nanico. Vai lá, mano. Subiu. Subiu. Testou. Guardou. A gente quase fez um nesse jogo. E eu ainda falei. Eram sete anos. Sete anos interrompidos agora. Três gols de cabeça na carreira. Depois eu vou ver até quantos ele tem na carreira no total. Barcelona segue no ataque pra cima do Granada. Que de bomba não tem nada. É ruim demais o time. Péricão. Tentou girar. Falta nele. Uma falta frontal. Deixa o Pereba bater essa. Deixa o Péricles, mano. Deixa o Péricão. Olha só. A gente foi encarar ali. A gente tentou o giro pra meter bola. O cara já veio na perna. É o Germano. Camisa seis. E é o Péricles, hein. Péricles e trincão. Não vou deixar o trincão mais nem a pau. Vamos bater. Péricles. Subiu. Voltou. Dominou. Vai. Faz outra falta aqui, mano. Pra eu bater de novo. Vai, Péricles. Quase que deu, hein. Quase que deu a falta. Ele segue tentando achar espaço. Toma essa bola toca. Vai lá, mano. Devolveu. No Péricles. Bola forçada. Ele devolve ainda. Dembele gira e bate. Demba. Temos escanteio. Enfiada de bola. Vem de três dedos. Péricles. Gol do Barcelona. Um quarto dele em três gols. Em três jogos. Com quatro assistências. São quatro gols. Quatro assistências. Em apenas três jogos. Tá comendo a bola. Eu tô falando. A gente tem que aproveitar. Os adversários, mano. Tão colocando só time fraco. Acaba o jogo. Dois a zero. Os caras de olhos arregalados. Estão, mano, embabacados com o Péricão. Mais uma vez. O melhor em campo. Não era pra ser diferente. Ele decidiu de novo. E só deu Barcelona. E com essa vitória. Quinta rodada. A gente tá na segunda posição. Empatado com o fraquíssimo Almeria. Olha como tá surpreendendo. Fraquíssimo talvez não, né? Porque eles estão na liderança. E só perderam um jogo. Os times vão mudando. A gente tá em dois mil e vinte e oito, né, cara? Olha o Real Madrid. Real Madrid começou a ganhar algumas coisinhas. Alguns joguzinhos. Mas estão na décima primeira posição. O Atlético de Madrid eu nem tô vendo. Atlético de Madrid, meu Deus. É o décimo quarto e subiu agora. Tava na zona do rebaixamento. Olha o Péricão, mano. São duzentos e setenta e seis gols na carreira. E disso tudo, só três foram de cabeça. E um saiu hoje. Tamo junto. E até a próxima.